E um homem suspeito de financiar o mega-assalto em Arasatuba morreu após uma troca de tiros com a polícia militar em uma rodovia de Goiás. Ele foi preso em novembro de 2021 após o crime, mas logo foi solto e agora a gente vai relembrar esse caso. O mega-assalto foi durante a madrugada do dia 30 de agosto de 2001 em Arasatuba. Criminosos aterrorizaram a cidade. Moradores foram feitos de refém e usados como escudo humano. Os bandidos explodiram às agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, no centro da cidade. Dois moradores foram mortos durante a ação dos bandidos, um homem que foi feito refém e o outro que tentava filmar a ação dos bandidos. Três assaltantes também foram baleados e mortos pela polícia. Ao todo, 18 pessoas foram denunciadas, mas nove foram absolvidas pela Justiça Federal por insuficiência de provas. Os outros nove réus foram condenados a penas que variam de 40 a 65 anos de prisão, em regime fechado. O prejuízo causado foi em torno de 17 milhões de reais.